E aí galera, bom dia pra vocês aí, bom dia, aqui é bom dia né, pra quem tá assistindo de tarde, boa tarde Olha aí ó, joguei uma areia aqui, os bichos já brincou aí ó O terreno tem duas partes aqui, uma parte mais alta lá, e a parte mais baixa aqui, ó Podem ver que tem uma rampa né Aí o rapaz, na limpeza do terreno, pegou a areia, que tem uma areia lá em cima Ainda tem um pouco ainda, e jogou aqui certo, aí os bichos praticaram aí uma escalada aí ó Noite toda, olha essa patiação, muito bacana Pelo jeito eles vão fazer uma arte aí Tô jogando a areia aqui, depois vão fazer as cerquinhas né, como eu disse aí Ó, por tudo, eles gostam mesmo ó, de defecar na areia E fica bom de limpar né, uma areinha assim, ó os altãs Né meu nego, eu sei que fez aquela arte meu nego, eu sei que fez aquela arte meu nego, é Eu sei que fez aquela arte meu nego, é É mala esse cachorro cara, olha aí Gente, olha só o tradicional, olha a ossatura do cachorro Olha, o peito do bicho é profundo, tá vendo aí ó Os caras falam que, os caras leigos Gente É o seguinte Leigo O cara quando ele é leigo O cara fala Que tradicional é vira-lata, entendeu Os Eu não quero muito xingar, sabe Mas é os babaca de plantão Fala, pô, tradicional é igual vira-lata Cara Só quem não entende de cachorro, entendeu Você não entende de cachorro, você fala isso Vai estudar um pouquinho meu amigo Entendeu Eu crio cachorro desde meus 5 anos de idade Meu primeiro cachorro que eu ganhei, eu tinha 5 anos de idade Então meu amigo Eu Graças assim Graças a Deus né Eu entendo um pouquinho de cachorro, tá pessoal Não vou dizer pra vocês que sou um profissional não Mas eu entendo um pouquinho O cara vem falar que um tradicional é igual vira-lata, bicho É difícil, cara, de tolerar isso aí Por isso que os criadores de tradicional Os caras tem um estupim curto Entendeu Com razão O leigo, ele chega num pit monster Que não tem nada a ver com o de pit bull Fala que é pit bull Entendeu E ainda fala que é melhor do que tradicional Que é É mais bonito Que tem raça Esse é puro Esse é puro Depois eu quero fazer um vídeo sobre isso aí, tá galera Explicando meu ponto de vista sobre isso aí Tá Sobre tradicionais, pit monster Esse tipo de pessoa que não entende Fica falando É Esgoto por aí Olha só Olha o cachorrinho tradicional Eli Choco E red boy Tem registro A DBA, tá Não emitiu ainda Mas já dei entrada Tudo certinho Daqui uns dias o papel tá na minha mão Olha só o cachorrinho Vem aqui Vem, Zaltanzinho Zaltan Zaltan Olha o satura do cachorro Ó Ó galera Oito meses, tá Quero lembrar Que o cachorro tem oito meses Zaltan Vem aqui, nego Tá com preguiça? Vem aqui, nego Vem aqui, nego Dá uma olhada aqui Choveu Ele não gosta muito De ficar no molhado Olha o satura do cachorro Ó o peito profundo Olha a cabeça do bichinho Ó Que top Que bacana Abrindo Fucinho dele tá abrindo Fucinho grosso Entendeu? Fucinho grosso Gente Pelo amor de Deus Tá Poupe aí os comentários Gente Para de Os leigos Para de irritar aí Os criadores aí Que se dedica tanto Pela raça Beleza gente? Depois eu vou fazer um vídeo Sobre isso aí Aí o cara olha Um pit monster E fala Pô Esse sim é puro Olha só O cachorro é puro Gente É um pit monster Tá gente? Estes cães Gente Apesar dos meus cães Eu nunca fiz esse tipo de inserção Mas estes cães Tem inserção de molosso Tem inserção de cães Certo pessoal? Maior E vem feita uma série de seleção E etc e tal E eu não vou entrar aqui em detalhes Certo? Os meus aí tem cheve Tem camelote Já falei Se vocês pesquisarem Cheve Dogs Vocês vão ver aí Que cheve Vocês vão ver aí Se vocês pesquisarem Cheve Dogs Que cheve Dogs No Claro Lá no site Lá do criador Lá não vai dizer Que tem inserção Né? Eles falam que é seleção Mas gente Tem que ser Aí sim tem que ser leigo Para acreditar Que não tem inserção De outras raças Né? Aí sim tem que ser um leigo Mas agora o cara Vim Falar mal De um tradicional O cara tem que ser Muito babaca Muito leigo Muito Bobo Tá gente? Esse é o vídeo de hoje E ó O encontro Vetclean hoje Vou gravar Pessoal Beleza? Vou gravar Para todo mundo aí Vai ficar bacana Tá ok? Vou apresentar Para vocês Os Pit Monsters aí Um abraço Até a próxima E acompanha aí o canal Até a próxima Tchau